Fala pessoal, beleza? Drops Games mais um vídeo galera. E o vídeo hoje, tô muito empolgado galera, tô muito empolgado mesmo. Vai ser uma nova série que eu pretendo trazer no canal, beleza? Hoje vai ser o primeiro vídeo dessa série que vai ser a sua coleção no canal Drops Games, beleza? A coleção dos inscritos aqui no canal. Então espero muito que vocês curtam aí, beleza? Hoje vamos iniciar aí com três inscritos aí que mandaram a coleção aí pra gente, beleza? Fizeram a filmagem, fizeram tudo certinho e mandaram pra gente acompanhar. E eu tô muito empolgado, eu como colecionador e como amante de games, amo muito ver a coleção das pessoas, dos amigos, dos inscritos, beleza? Porque aquilo ali galera, serve pra gente como uma inspiração, beleza? A gente veio todo o cuidado que a pessoa teve ali com o game e tal, da forma que ela organizou, arrumou. A gente acaba se inspirando também pra sim estar organizando a nossa, beleza? Então espero que vocês realmente gostem dessa série e se você também tiver interesse em participar. Então fica até o fim do vídeo, porque no fim do vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais pra quem quiser participar dessa nova série, beleza? Então tamo junto, depois da vinheta já vamos pra coleção aí do W6 Go, daqui da capital de São Paulo, Zona Norte. Tamo junto meu parceiro, bora, bora, vamos conhecer sua coleção. Fala querido amigo Drops, beleza com você meu caro? Aqui quem fala é Wagner Rodrigues, do canal W6 Go. Vim e mexe aí, tá te mandando mensagem, prestigiando essa alegria que você traz pra gente das suas caçadas de games aí enorme, que é show de bola, cara, você que nos inspirou a querer colecionar esses games antigos, voltar à nossa época de criança, de infância e pensar que no passado não morreu, né? A gente pode sim viver a nostalgia dos games que a gente jogou quando criança. E a partir do momento que eu comecei a ver seus vídeos, cara, eu confesso pra você que aquilo começou a me aguçar de querer voltar às minhas origens e trazer de volta aqueles games que fizeram parte da minha infância, né? E aí a partir disso eu comecei também as minhas caçadas e eu queria mostrar pra você um pouco dessa minha coleção, que lógico, não chega nem aos seus pés, né? De tanta coisa que você já conquistou, que tem e que ainda vai conquistar ainda, né? Mas eu vou te mostrar um pouco aí do que eu já adquiri até o momento, né? Desde a época que eu já guardava alguns games, até o momento de hoje que eu voltei a pesquisar games antigos aí e trazer a minha infância pra atual realidade momento. Confesso que eu estou gostando pra caramba e não vai terminar tão cedo aí, viu? Logo, logo eu chego aí junto contigo aí, meu querido. Vamos lá. Vou mostrar então aqui pra você, Drops. Espero que goste aí, ó. Tem bastante coisa legal. Esse aqui foi o meu primeiro videogame, Drops. Master System 3 Compact. Com o Sonic na memória. Controle ainda original, ainda. Aquele antigão só de dois botões. Depois eu tive o meu Super Nintendo. Esse aqui é o Baby. Tá passando aí até o Super Mario World. Naquela TV de tubo. TV de tubo de 20 polegadas aí, tela plana. Mega Driver 2. Com o Sonic. Tem que ter mais uma fitinha aqui também com o Sonic 1. E o Quick Shot. Super Nintendo. Eu tenho aqui duas fitinhas bacanas ainda. O Star Wars. E Seeking 1. Consegui o meu Nintendo 64. Com também o Super Mario 64. Com algumas fitas também. Top Gear. Controlezinho. Depois eu tive o meu Playstation 1. O meu Playstation 1. Né. Crescendo aí. Evoluindo os games, né. Então. Do primeiro. Indo. Até chegar nele. Do 1 eu tive o... Playstation 2. Também show de bola. Joguei muito o Play 2. Acho que o Play 2 foi o console que eu mais joguei de todas as gerações aí possíveis. Nesse meio tempo aqui do Play 2. Eu tive o Xbox 360. Este mesmo tá... Tá emprestado por um sobrinho meu. Quem tá do 360? Pro Play 4. Tá aqui escondidinho aqui embaixo. Aqui ó. Dessa geração. Com Playstation VR. O óculos da realidade virtual. Os portáteis que eu consegui também. O Vita. E o último que eu conquistei foi esse daqui ó. Tem do Swift. Mario Kart. Deluxe 8. Este aqui é o meu cantinho Game Drops. Cantinho Game bacana. Passando ali ó. O Homem-Aranha. Pô. Sou fã pra caramba do Homem-Aranha. Meu. Aqui meus bonequinhos. E aqui alguns jogos. E a bolsinha aí do Switch. Meus quadros. E as guitarras do Play 2 aí. De vez em quando também eu solto... Faço uns solinhos aí bacana no Guitar Hero. Também sou muito fã. Drops. É isso aí cara. Essa aqui é a minha coleção de games. Espero que você tenha gostado aí. Poxa. Valeu mesmo aí por abrir esse espaço aí no seu canal. Pra nós inscritos. Mostrar também a nossa... A nossa coleção cara. Que tende só a crescer bastante aí. Acompanhando os seus... Os seus vídeos aí de caçadas. De gameplay. De demonstração. Como eu te falei. Isso nos inspira bastante aí. A querer... Buscar cada vez mais. E não deixar aquela chama gamer retro se apagar cara. Isso aí a gente vai levar pra... Mais e mais lá na frente. Pro nossos filhos. Os herdeiros aí. Que a gente vai... Vai criar no mundo aí. E que essa chama não vai apagar desses games aí. Drops. Valeu mesmo cara. Abraço. Espero que você tenha gostado aí. Desse espaço pra gente. Que valeu mesmo. Viu? Show. Tamo junto meu querido. Abração viu. Valeu. Tchau tchau. Então tá aí galera. Essa foi a coleção aí do W6. Quero parabenizar ele. Show de bola hein cara. Parabéns pela coleção aí. Em destaque aí o Super Nintendo cara. Tá branquinho. Parabéns mesmo. Gostei muito aí também do Playstation. 2 prata. São tudo show de bola galera. Mas o Super Nintendo. O Playstation 2 prata. E os seus bonequinhos aí cara. Tá de parabéns hein. Gostei demais. Parabéns pela coleção hein. E vamos que vamos. Vamos crescer essa coleção. E agora pessoal. Vamos ficar com a coleção do inscrito lá da África Oriental galera. De Moçambique. O Joaquim Mandjama. Tamo junto aí meu querido. Muito obrigado aí por prestigiar meu canal de tão longe cara. Tamo junto aí. Vamos acompanhar sua coleção aí. Que eu tenho certeza que tá top. Vamos assistir galera. Boa noite Drops. Comprometido em enviar. Esta é a minha coleção de Mega Drive. São todos os jogos que eu tenho. É uma coleção que vai crescendo cada dia. Se for já notar todos os jogos são originais. A única exceção aqui. É este cartucho aqui. Que é o Everdrive. Chinês. Mas todo o resto. São originais. Esta é a minha coleção. Agora a consola. Eu tenho duas consolas. Mega Drive 2. Este. O meu primeiro console. Tenho há 23 anos. Ele veio com o cabo RF. Onde é este. E o jogo de Sonic & Knuckles. Este cabo composite. Eu comprei depois. A internet. O último cabo que eu comprei foi este. O cabo SCART. É uma imagem muito melhor que todo o resto. Este é um verdadeiro cabo. Muito bom. Este console. Foi de um amigo. Ele que me entregou. Porque não estava a funcionar. Eu acabei falando a funcionar. E depois fiz aqui um mod. De língua e de região. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Parabéns, meu amigo Joaquim, que coleção bonita, cara, parabéns mesmo de coração, velho, só jogo original, galera, vocês viram isso, que top, galera, que maravilha de coleção essa daí de Mega Drive, parabéns mesmo, com o direito acaba Sky, hein, e esses controles aí, me fala aí, galera, meu Deus, que coisa maravilhosa, hein, cara, eu nunca tinha visto esses controles por aqui no Brasil, não, sem dúvida aí, são verdadeiras relíquias, só controle top, cara, um mais bonito que o outro, achei muito bacana essa coleção de Mega Drive, viu, show de bola, Joaquim, parabéns, viu, E agora, galera, vamos prestigiar a coleção do Juliano Gomes, beleza? Um flamenguista nato, colecionador de videogame, inclusive tem uma coleção bem bonita, galera, vamos acompanhar Bom, pessoal, como prometido, estamos aqui pra tacar fogo, esse é o corredor que vai dar aonde vocês não querem mais sair, aqui, já dá pra perceber que aqui é não enter, né, porque se fosse entrar, você não consegue mais sair Vamos conhecer um pouquinho da minha coleção Bom, minha coleção começou alguns anos atrás com o PS4 E por que do PS4? Porque eu só jogava em emuladores, jogava só pro computador E eu gostei tanto da ideia, mas tanto, 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 que eu comecei a comprar os videogames que faziam parte da minha fãs e que eu nunca tive Então eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção pra vocês Tenho alguns jogos, né? Olha, pessoal, é a primeira vez que eu tô mostrando a minha coleção Eu não tenho o dom da palavra, então se o Drops quiser falar alguma coisinha aí, eu acredito que vai ser de grande valor porque eu não tenho esse dom da palavra Vou passar aqui o vídeo com calma, assim, pra vocês terem uma ideia É uma bagunça organizada, tá? Vocês sabem que a gente não tem muito espaço pra fazer isso, a gente também não tem muito dinheiro Aqui tá o coração da minha vida Depois da minha família, é lógico, né? Aqui um pouquinho de bonequinhos Eu gosto de violão também As coisinhas que a gente vai ganhando Porque todo mundo... Engraçado que todo mundo que conhece a gente que gosta de videogame Todo mundo te dá alguma coisa que se refere a videogame, né? E outra coisa, essa aquisição que eu tenho aqui são poucos Eu tenho mais alguns em concerto, sabe? Por quê? Porque pra mim demora... Aqui na minha cidade não tem cara que mexa E eu sou meio metido, sou igual casado aí O Drops Que conserta alguma coisa Mas a gente... nem tudo a gente consertar, né? Então a gente tenta arrumar o fusível, por exemplo, de uma fonte que estragou Uma troca de capacitor Uma coisa meio básica Mas tem muita coisa que a gente não consegue E a gente tem que enviar pra fora E demora muito tempo pra voltar E infelizmente aqui na minha cidade é uma cidade pequena Eu moro lá em Santa Catarina E é uma cidade que não tem muita cultura de games, né? Então não tem muito o que a gente fazer Então é mais mandar pra fora mesmo e aguardar A gente fica até com saudade, né? Da coleção Porque a gente sabe que cada item que tá aqui é uma guerra É uma conquista É um ganho de leilão Eu... essa aquisição Essa minha aquisição, né? De todos eles Todos eles eu tenho carinho Porque foi conseguido Através de OLX Mercado Livre Grupo de Face E... e é só vocês... Vocês sabem, né? Que nem tudo é barato Nem tudo vem... vem como você queria Mas o pouquinho que vem Se der pra você adquirir E pôr na tua coleção É um ganho, né? É... parece que você abre Cada... cada pacote que você abre É um presente de Natal, né? Então eu sempre tô me dando esses presentes de Natal É uma... é uma alegria muito grande mesmo Gostaria de agradecer ao Drops E como prometido Tá aí um pouquinho na minha coleção E o Drops? Eu não sou muito de falar Então eu não me expressei muito bem E eu quero que você... Fique à vontade aí de modificar Alguma coisa aí, tá? Muito obrigado aí Pela oportunidade de mostrar a minha coleção E um abraço, até mais Que coleção, hein, Juliano? Parabéns, cara Pela sua coleção, velho Destaque aí pro seu 64 Costumizado aí de verde com branco Palmeirense, hein? Cuidado, hein? Parabéns aí pelo seu amor aí Pelo Flamengo, cara Tamo junto mesmo E eu gostei muito aí De sua coleção, velho Segue a CD na caixa Homem-Aranha 3D saindo da porta Um quarto gamer dedicado Tá show de bola, cara Fora as suas televisões aí Que você tem, né, cara? Essas televisões retrô aí Coisa fina, hein? Essas aí, né? Qualquer um não, hein, cara? Parabéns mesmo aí Vários nichos legalzinhos na parede Com bastante action figure Sua coleção tá show de bola, cara? Muito obrigado aí Por prestigiar o canal E por dar essa oportunidade De a gente conhecer sua coleção Quero agradecer aos três aí Que mandaram a coleção pra gente E se você quer participar, pessoal Desse quadro Vou deixar o WhatsApp aí Na descrição, galera É só você ir chamar lá Fazer um vídeo assim No mesmo estilo que o pessoal fez aí, beleza? Mostrando sua coleção Falando o vídeo dinâmico e tal De até no máximo aí De quatro minutos a cinco minutos No máximo, beleza? Bem dinâmico aí Um vídeo bem filmado aí Com a camerazinha legal Aí pode ser do celular Mas filma sempre com o celular deitado e tal Que a gente pode estar trazendo aqui Sua coleção também no canal, beleza? Pretendo trazer três coleções pro vídeo E a próxima pode ser a sua Então deixa o like Chama no WhatsApp aí Pra mandar sua coleção E tamo junto, pessoal Espero mesmo aí Que vocês tenham gostado Desse novo quadro Deixa aí nos comentários O que vocês acharam, beleza? Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo por aqui E vem fazer parte da família Drops Games Forte abraço Bora tacar fogo, família Ave Maria